Música Penetel identifica o suspeito Siranebeto da Canec Frater Ida Ia Seminário Maior Fatumeta Caso assalta Frater Sirai Ia Seminário Maior Fatumeta Ia Semana Couto Nadau necomando o Penetel Município Dili Ia Lohona Identifica o suspeito Ia Desconfiatura da Canec Frater Ida Acontecemento Caso Ida Ia Seminário Fatumeta Ia Seminário Fatumeta Ia Seminário Fatumeta Ia Labarek Ida Ia Semper Loro Loro Tolok Tolok Baprater Sirai A Kilar Frater Sirai Ia Realiza Jogos Futebol Ida Ia Labarek Ia Seminário Nonton Antón Frater Mós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL